Música 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 Oi galera e aí varandinha lavada bom gente varandinha lavada graças a deus tô agora montando para lá dentro de casa que eu eu deixei pra ele ir pra casa pra dar tarde resolvi uns negócios que eu resolvi de manhã aí deixei pra ele ir pra casa pra dar tarde agora eu vou voltar pra casa beleza? mas eu já tô pensando em comer eu não estou suportando mais e eu pensando em ir pra casa eu não estou suportando mais 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 eu vou passar pano mas antes de passar pano eu vou lavar banheiro o banheiro estou precisando então aí antes de eu passar pano na casa eu vou lavar banheiro porque vem sempre água pra casa aí eu vou lavar banheiro passo pano na casa todinho tiro poeira e vou lavar a cozinha e vou lavar a cozinha vai ficar tudo limpinho e vou lavar Tchau, tchau. 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 da calabresa, tomate, pimentão peperim né, aí gente vamos jantar, hoje vai ser nossa chance né, o bem, as crianças que vão montar comer canje riquinho, então vamos fazer vamos, vamos, vamos jantar vamos, olha, vamos jantar, olha essa carne gente, ai meu Deus, quer, tamo tamo, vamos jantar gente, vamos gente arrumei aqui minha comidinha coloquei um bocadinho de feijão com caldinho vamos jantar com a deles ai gente, as crianças gostou de tomar uma banha lá fora relembrou nossos tempos de quando era criança, minha mãe fazia isso direto né, a gente jogava água de balde, a gente era muito gostoso né, aquela bagunçada as crianças gostam quando faz isso, só que eu não gostei que me jogou água mas é isso né gente a minha mãe diz que aquele que não focou uma criança não entra no reino dos céus né quer dizer coração limpo né coração puro, sincero né sem maldade né então é isso, que ser criança não tem como nós ser mais né pela nossa idade, tá falando do coração né da maturidade né e a Bíblia diz nem pra nós ser menino na malícia entendeu ó tá bem acontece gente né aí as crianças ficam muito felizes sabe, ficou muito alegre de brincar ali né jogando água ali ai meu, meu aí o que acontece eu fiz agora uma cojiquinha já lavei roupa me deu aquela animação depois que a gente brincou de jogando água tentei lavando roupa lavei a roupa todinha soprou ainda meia máquina lá mas vesti os três varal porque amanhã começa né a nossa fazer a nossa área ali então aproveitei porque deve levar dois dias pra fazer as duas áreas que a mãe ainda vai comprar as coisas pra fazer tudo né então vai levar uns dois dias eu tinha que lavar a roupa do trabalho do João do Mauro a roupa da escola das crianças entendeu então já aproveitei já lavei que amanhã de manhã cedo eu cato né amanhã eu cato de manhã cedo né que na hora né que a minha cunhada e a esposa der a chegar aqui já né eu já catei a roupa e depois que acabaram de tardezinho eu estendo entendeu pelo menos já escorreu né então visto que eu lavei tudo né porque senão domingo não ia dar né ia ficar agarrado domingo lavando um monte de roupa mas é isso né então agora eu vou jantar tá aqui né na jantinha as crianças também já tá jantando já né e é isso tá calor gente e as crianças eu moro com esse canjiquinha então vambora e é isso agora eu vou jantar amanhã eu volto com vocês né pra despedir de vocês né um cheiro aí gente eu fico muito feliz né eu nunca recebi um cheiro aí hoje né a minha lindona aqui do canal manda mensagem assim Deise um cheiro eu falei gente nunca recebi um cheiro e agora eu que falo né gente um cheiro na sede que amanhã eu tô de volta beijo a vocês até daqui a pouco e aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL